Eu queria dizer quais são os três principais motivos que me fizeram gravar esse vídeo pra você. O primeiro motivo é que existe ainda muitas pessoas que não conhecem a Rinode. O segundo motivo é que existe uma parcela importante de pessoas que já conhecem a Rinode, mas não conhecem da forma certa. Acham que a Rinode é apenas uma empresa de revenda de perfume, de revenda de cosméticos. E de fato a Rinode é muito mais do que isso. Se a Rinode fosse só isso, eu mesmo não estaria aqui desenvolvendo esse negócio. E o terceiro principal motivo é que hoje, nesse corre-corre da nossa vida, as pessoas têm dificuldade de disponibilizar de duas horas pra ir até uma palestra, escutar um palestrante te falar do negócio pra que você possa entender e começar. Então esse vídeo tem o objetivo de ser claro, rápido, simples. Explicar de uma vez por todas sobre o que é Rinode, do que de fato se trata esse negócio e como esse negócio funciona. E se funciona pra você, pra que possa levar até você essa grande oportunidade. Antes da gente começar a falar especificamente sobre a Rinode, eu queria responder pra você, pra quem é a Rinode? Se desenvolver esse negócio de forma profissional, de forma séria, de 2 a 5 anos, poder revolucionar sua renda, 15 mil reais a mais, 20 mil reais a mais, isso pra mim fez muito sentido e faz muito sentido. Hoje, como eu falei, eu tenho 1 ano e 10 meses de Rinode, e minha renda mensal já ultrapassa a casa dos 20 mil reais. Então, você também pode construir isso pra você e pra sua família. Vem comigo que a gente vai entender mais sobre esse negócio. Então, primeiro, quem é a Rinode? A Rinode é uma empresa que foi fundada em 1988, portanto, se você fizer os cálculos rápido aí, você vai perceber que ela tem quase 30 anos de existência. É uma empresa que já é bilionária no mercado brasileiro, tem mais de 500 produtos no seu catálogo, tem mais de 400 franquias estabelecidas no nosso país, tem uma fábrica em São Paulo, com mais de 12 mil metros quadrados, e isso tudo ao nosso favor. Porque você não vai depositar seu dinheiro, sua energia de trabalho, seus sonhos, em algo que ainda vai ser testado. A Rinode já é realidade, e nos últimos anos já fez mais de 100 milionários. Então, vamos começar pelos produtos. A Rinode trabalha com 5 segmentos, e você vai conhecer esses segmentos agora. Olha aí na sua tela. A Rinode trabalha na área de cosméticos, então, tudo que você imaginar sobre cosméticos, você vai encontrar aqui na nossa empresa. A Rinode trabalha com maquiagens, a mulherada pira com nossas maquiagens, a qualidade é impressionante, a linha Dazzle, que é uma linha própria da Rinode, com preços maravilhosos. A gente trabalha também no segmento de perfumaria, e não só trabalhamos nesse segmento, como temos os melhores produtos. A Rinode hoje, para você ter uma noção, ela tem o melhor perfume masculino do Brasil, e o melhor perfume feminino da América Latina. Parte de higiene pessoal, pasta de dente, antisséptico bucal, uma linha de bem-estar completa, com shakes para controle de peso e emagrecimento, chás que vão melhorar a tua digestão, tua qualidade de sono, tua energia, um energético maravilhoso, à base de 16 frutas, então, muito mais saudável do que o que a gente encontra no mercado, e uma linha também completa nutracêutica, com polivitamínico masculino, polivitamínico feminino, com ômegas 3, 6 e 9, cálcio, vitamina D, é uma linha completa. E também um produto maravilhoso, que é o Age Reverse, que é um novo produto, que ele promete te rejuvenescer 15 anos, em apenas 5 minutos, e funciona. Pede a pessoa que te indicou esse vídeo, para que ela te mostre esse produto sensacional. Eu sei que você pode estar se questionando, você mostrou muito rápido os produtos, mas o objetivo desse vídeo, é te mostrar que a Rinode tem excelentes produtos, talvez produtos que você já utilize no seu dia a dia, só que aqui na Rinode, você vai poder comprar esses produtos, pela metade do preço. Eu vou falar para você agora, sobre o modelo de negócio, como você vai utilizar todo esse poder empresarial, toda essa quantidade de produtos, ao teu favor, para transformar isso, em renda, em resultado. Vem comigo, na Rinode, você tem 10 formas de ganhar dinheiro, 10 formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é a revenda, muito simples, como eu já falei para você, se você vai passar a pegar produtos, com 50% de desconto, você tem 100% de lucro, em qualquer produto. Deixa eu fazer uma projeção rápida para você. Por exemplo, se você decide trabalhar, com o nosso perfume chamado Empire, que é o melhor perfume masculino do Brasil, você vai lucrar, por produto, R$67,50. Se você vender um perfume por dia, nós estamos falando de um lucro líquido, de R$2.025,00 por mês. R$2.025,00 a mais, na renda de um brasileiro, muda completamente a história de vida. R$2.025,00 é a parcela de um carro novo, de uma casa nova. R$2.025,00 é um plano de saúde melhor, mais digno para a sua família. Eu sei que você que está aí assistindo esse vídeo, pode ter o mesmo perfil que o meu. Não se identificar muito com a revenda direta do produto, mas eu te pergunto, quantas pessoas você conhece, que estão loucos para ganhar uma renda como essa? Ainda mais, vendendo um perfume por dia. Então é algo poderoso, e você pode levar a oportunidade para os teus amigos, para os teus familiares, e começar a revolucionar a vida das pessoas que te cercam. Essa é só a primeira forma de ganhar dinheiro, a venda direta. Agora vamos falar do plano de marketing. A segunda forma, eu me identifico muito, que é com a indicação. A gente já indica tudo na vida, indica um bom restaurante, indica um bom filme, nós indicamos e não ganhamos. Aqui na Renaudet, quando você começar a utilizar os produtos, e gostar dos produtos, você vai fazer o que você já faria, indicar, só que você ganha, e ganha muito bem. Olha o exemplo que eu vou te dar aqui no quadro. Quando você entra na Renaudet, você ganha um ID, seu identificador, e ganha também um escritório virtual, onde você vai poder gerenciar o seu negócio 24 horas por dia. A gente tem um kit, que a gente chama de Kit Top. É um kit de produtos, da forma apropriada, e ele pontua mil pontos. Vamos dizer que você entrou, e comprou mil pontos de produto. A partir desse momento, você vai ter a oportunidade, de indicar o negócio, para dois amigos. Porque aqui na Renaudet, você ganha duas equipes, ao iniciar o teu negócio. Vamos dizer que você indicou o João, e o João também adquiriu mil pontos de produtos. Indicou também a Maria, e a Maria também comprou mil pontos de produtos. Só o fato de você ter indicado a Renaudet, e seus amigos, comprado os produtos deles, olha o quanto você ganha. Só pela indicação do João, você ganhou 220 reais, e só pela indicação da Maria, e você ganhou mais 220 reais. Ou seja, a cada indicação de mil pontos, você ganha 220 reais. Nesse exemplo, você já fez 440 reais, só com a indicação. Mas não só isso. O João também agora, tem a oportunidade de expandir o negócio dele, indicando dois amigos. E quando o João indica, dois amigos, ele está ganhando os 440 reais, mas você também ganha. Você ganha mais 20 reais, sobre cada pedido. 20 reais, e 20 reais. A Maria também indicou dois amigos. E a cada amigo que ela indicou, você também ganhou mais 20 reais. Se você somar tudo, olha o quanto você ganhou, nesse cenário. 220 reais das suas indicações diretas, João e Maria, e 20 reais de cada indicação que eles fizeram. Olha isso, gente. 440, mais 80 reais. A gente está falando de 520 reais, por ter indicado dois amigos apenas, e eles terem duplicado o trabalho. É excepcional, você constrói negócios ajudando seus amigos. A terceira forma de ganho, é o bônus de equipe, o bônus binário. Olha como funciona. Como eu falei, você tem duas equipes. Na equipe A, você fez mil pontos, mais mil pontos da indicação do João, e mais mil pontos da segunda indicação do João. Logo, você fez na sua equipe A, 3 mil pontos. A mesma coisa aconteceu na equipe da Maria. Então, você fez mil pontos da Maria, mais mil pontos de cada indicação que ela fez. Também totalizando 3 mil pontos. Todo mês, a Rinode vai identificar quantos pontos você fez na sua equipe. E ela vai pegar a menor equipe, e vai te pagar 20% em dinheiro. Olha como funciona. Nesse caso, você fez 3 mil na equipe A, 3 mil na equipe B, logo, não tem equipe menor. Ela vai considerar qualquer uma das duas, e vai te pagar 20% dessa pontuação. 20% de 3 mil pontos, a gente está falando de mais 600 reais do bônus de equipe. Se você fizer uma soma rápida, você vai identificar que você já está ganhando mais de mil reais no teu mês. Primeiro mês de negócio, num exemplo simples acontecendo. Olha o poder desse negócio, o como você pode revolucionar a sua vida. O quarto bônus, para mim, é o melhor de todos. Porque fala da renda residual, daquela renda que a gente constrói uma vez só, e ela dá frutos a de eterno. Olha como funciona. Cada pessoa que entra na Rinode, a partir do segundo mês, ela tem que comprar somente 200 pontos de produto. Eu te falo, é até difícil você comprar só 200 pontos de produto, tendo em vista a quantidade de oportunidade que a gente tem, falando em produtos na Rinode. A cada 200 pontos, que algum distribuidor da tua rede, sendo indicado por você ou não, adquire na Rinode, você ganha em média oito reais. Eu sei que oito reais de uma pessoa é pouco, mas eu repito, depois que tua equipe tiver mais de mil pessoas, a cada pessoa você ganhando oito reais, nós estamos falando de oito mil reais, de uma renda que não vem mais fruto do teu trabalho, mas fruto de um trabalho que já aconteceu. Essa renda é a renda da aposentadoria, e você pode construir ela aqui na Rinode, em médio a longo prazo. Para você ter uma ideia, hoje a minha equipe conta com mais de mil pessoas na rede. A cada compra de 200 pontos, eu ganho mais de oito reais. Imagina quanto eu estou ganhando só dessa renda hoje por mês. Então vale muito a pena você construir isso para a tua vida também. O bônus cinco, seis, sete, oito, nove, dez, porque nós temos dez bônus, como eu lhe falei, dez formas de ganhar dinheiro. Esses outros bônus falam sobre liderança. A partir do momento que você cresce no negócio, você vai tendo mais retorno ainda em percentual, de todo o volume de consumo de produtos ou de revenda da tua rede. Não só isso, a partir do título de diamante, você também passa a participar do programa de viagens da empresa. Então você pode ganhar cruzeiros, você pode ganhar viagens para o Caribe, você pode ganhar viagens para Paris, para Disney, carros. A empresa tem um plano de margem fantástico. Para você se informar mais sobre esses outros benefícios, e tirar suas possíveis dúvidas, é necessário que você ligue agora, para a pessoa que te enviou esse vídeo, e colete mais informações. Eu sempre falo que a informação gera poder, quando cai na mão das pessoas que sabem agir. Seja você a pessoa de ação, seja você uma pessoa de atitude, e vamos construir junto essa história de sucesso. Um forte abraço e até mais.